Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, a Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV. Olá, um grande abraço a você que nos acompanha, começando mais uma edição do Esporte em Destaque, aqui no canal digital da Boc News TV. Neste período de distanciamento social, a gente está reunindo o nosso time de comentaristas, cada um do seu quadrado, mandando a sua informação, mandando a sua opinião. A gente reúne tudo aqui com o Felipe Rei, que é o nosso editor, nosso produtor, e ele monta o programa e coloca no ar para você ter esta informação importante a respeito do mundo do esporte, que está numa fase de planejamento para o futuro, depois que a pandemia passar, ver o que pode ser feito em termos de investimento, em termos de contratações, de planejamento para jogos, por exemplo, do futebol, as outras modalidades também da mesma forma. E a gente vai passar a bola aqui para todos os nossos comentaristas e convidados tratarem do tema. Quem abre o programa de hoje é o jornalista Anderson Firmino do canal Só Esportes, que tem informações do Santos, Santos que precisa renovar contratos, talvez acertar a vinda de alguns reforços para o futuro, ver a sua questão política também, né? Os bastidores que nunca param mesmo nestes momentos. E eu, portanto, chamo o Anderson Firmino para abrir esta edição do Esporte em Destaque. Tudo bem, Anderson? Um abraço. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que acompanham o Esporte em Destaque. Prazer em conversar com vocês nesta segunda-feira. O fim de semana, espero que tenha passado uma boa Páscoa. O fim de semana foi bem enchiado de notícias aí, várias coisas acontecendo no esporte. O Santos, o fato da FIFA postergar o contrato automaticamente de jogadores que terminariam no final do ano por conta da pandemia, né? A FIFA trabalha com essa possibilidade, pode ser benéfico para o Santos, em dois casos, do Julio Alberto e do Evano. O Evano é um jogador que interessa a outros clubes, né? Então, o Santos ganha um tempo para poder conversar sobre a renovação do contrato com esses dois jogadores. Melhor que o Peixe, né? Melhor que o Peixe tem uma coisa a menos para poder se preocupar. Até o caso do Julio Alberto, o Pérez mandou um recado para ele ver a coluna do Jorge de Cola, né? Dizendo que ele pretende aumentar o salário, oferece um aumento de salário bem substancial para o Julio Alberto, só que ele ainda não provou que veio, né? Quer dizer, ele já falou que o Julio tem que provar que merece um tratamento especial, um tratamento diferenciado, porque o segundo presidente ainda não jogou tudo aquilo que se espera dele com a camisa do Santos. Ainda falando de futebol, né? O blog do PBC, o Paulo Luiz Coelho, no clubesport.com, ele traz uma informação nesta segunda-feira, que na próxima quarta, o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, promoveu uma reunião por videoconferência, oferecendo uma possibilidade de retorno do Campeonato Paulista. O que ele pensa? O presidente da Federação Paulista, ele estuda a possibilidade da volta do futebol na segunda quinzena de maio. Ele trabalha com essa hipótese do futebol que o Paco Paulista deve ser retomado na segunda quinzena de maio. De que forma? Seria duas cidades do interior, escolheria duas cidades, todos os jogadores desconfinados em hotéis das regiões, da região, que foi escolhida, e ali faz os jogos sem torcida, com portões fechados. Os clubes grandes já disseram que não vem com bons olhos, assim, Palmeiras e São Paulo já se pronunciaram contra essa possibilidade, mas os clubes do interior querem que o Campeonato retome o quanto antes. Mas a verdade é que não dá para fazer nada desse tipo, sem uma segurança de saúde, sem a certeza que não vai haver contaminação, nenhum tipo de problema. Então é uma questão polêmica que o Reinaldo deve lançar na próxima quarta-feira, numa reunião por videoconferência com os clubes do Estado, mas é praticamente inviável, é muito difícil que essa solução efetivamente aconteça. Vamos falar do Corinthians, o Corinthians que vendeu o Pedrinho no começo do ano para o Benfica, prometeu entregá-lo só no meio do ano, só que não tem calendário, o Pedrinho não está sendo utilizado pelo Corinthians. Então o Benfica estuda uma forma de reutilizá-lo, de mudar esse acordo de forma a beneficiar o Corinthians, porque na verdade o clube paulista não está usando o jogador. Então o Benfica estuda uma forma de repensar esse acordo com o Pedrinho, provavelmente não vai desfazer o negócio, mas algum tipo de compensação para o Corinthians a respeito disso. Pode futebol internacional um pouquinho? A Federação Peruana anunciou uma redução de 25% no salário do Ricardo Gareca, do técnico. É, cada federação, cada clube, cada entidade fazendo aquilo que me desrespeita, tentando minimizar os defeitos da paralisação por conta da pandemia, da Federação Peruana fazendo a sua parte. Enquanto isso, na Inglaterra, vem a informação que, segundo o jornal The Times, a Federação Inglesa, a EFA, está oferecendo o estádio de Wembley e o CT da seleção inglesa para concluir os jogos da Premier League. Assim como no Brasil, uma correria para tentar entender o que fazer, como fazer, que forma pode ser feita a sequência do calendário. É bom lembrar que a Inglaterra ainda está longe de estar tranquila com relação ao coronavírus. No tempo teve essa semana o caso do primeiro-ministro, o Boris Johnson, que saiu até do hospital ontem, mas ainda convive diretamente com essa questão do coronavírus. E, curiosamente, nesse final de semana, o assunto mais falado do futebol no Brasil, principalmente, o Trend Talks, o Twitter, etc., foi a reexibição da final de 2002, na Copa do Mundo de 2002, entre os de Alemanha, e bombou na internet. Muita gente comentando, muitos jogadores comentando, os jogadores da época, os atuais, o Richardson fazendo corte de cabelo igual o do Ronaldo, várias manifestações. Então, o saudosismo, a nostalgia tomou conta do domingo, tanto que no próximo domingo a TV Globo já programa a exibição da final da Copa das Confederações, de 2005, o Brasil meteu o chocolate na Argentina, levou para a votação popular e acabou ganhando esse jogo. Aí vai passar para a Argentina no próximo domingo, a final da Copa das Confederações, de 2005. Vai encerrar, Alex, nossa dica de livro aqui. Confesso que perdi, que é o livro do Júlio Bacfuli, o livro de memórias dele. Por que ele tem esse nome? Porque ele assume que várias batalhas dele, várias lutas dele ligadas ao esporte, ao futebol, foram perdidas ao longo do tempo, contra a corrupção, dos desmantos, das federações. Então, o livro de memórias dele tem esse título. Confesso que perdi. É bem interessante o livro, vale a pena a leitura. A Sérgio Alex, um abraço a você, um abraço a todos que acompanham o Esporte de Estádio. Uma boa segunda-feira, uma boa semana a todos e até a próxima. Muito obrigado, Anderson, pelas suas informações. E eu tenho convidado no programa de hoje o doutor Rafael Cobra, advogado, especialista em direito desportivo, que tem ficado de olho muito no que está sendo falado mundo afora, na UEFA, também aqui em relação às federações, as mudanças que podem acontecer para preservar os direitos dos jogadores, a forma como as equipes têm que se comportar. E o doutor Rafael mandou para a gente este vídeo, esta participação especial, com todas estas informações, trazendo este toque especial aqui dentro do Esporte em Destaque de hoje. Com você, doutor Rafael, um grande abraço. Muito obrigado pela participação. Olá, Alex. Bom dia. Mais uma vez, é um grande prazer participar do programa Esporte em Destaque, com toda a sua vasta audiência aí na Boqueirão News. Infelizmente, mais uma vez, aí, tendo que participar à distância diante das nossas atuais condições. Antes de entrar propriamente no nosso tema, espero que aí todos os telespectadores, as pessoas que acompanham a vasta audiência do programa, dentro da medida do possível, tenha passado um domingo de Páscoa aí de amor, de harmonia, e com o máximo de proximidade possível dos seus parentes queridos. Espero, de fato, de coração, que a grande maioria, se não todos, estejam aí, de fato, conscientes da gravidade do momento que vivemos e da necessidade de medidas extremas aí, infelizmente, mantendo distância de muitas pessoas que amamos. E por falar em momento de exceção, questões excepcionais, temos, sim, no ambiente esportivo, medidas excepcionais sendo adotadas. Primeiramente, podemos destacar as sugestões adotadas pela FIFA, na semana passada, onde ela não impõe, mas ela sugere que as confederações, que cada associação nacional postergue o término das competições esportivas com o retorno do final da paralisação, e que os contratos de trabalho dos seus atletas, que se encerrariam no prazo original de término da competição esportiva, se estendam ao término da competição efetivamente, a data que ela efetivamente virá se encerrar, e com isso, por consequência, os prazos da janela de transferência, onde no mercado europeu a janela mais forte de transferência é essa, do meio do ano, ela também acompanhará essa dilação do prazo. Portanto, a janela de transferência obedecerá, como característica própria, ao invés dos meses de julho e agosto tradicionais, ela obedecerá o término da temporada 2019 e 2020, e durará até o início da próxima temporada 2020 e 2021. Então, essas foram as medidas aí sugeridas pela FIFA, entre outras, para que se minimizem os impactos da paralisação das competições esportivas diante aí da infeliz pandemia que estamos vivendo. Dentro dessa situação, a gente pode destacar também, como já foi um comentário meu lá no início dessa paralisação das competições esportivas, que eu não via outro caminho, senão as confederações nacionais, as federações estaduais, auxiliarem financeiramente os seus membros filiados, para que não, de fato, minimizar o impacto dessa paralisação esportiva. E digo isso porque, nessa relação onde todos acabam tendo prejuízo, todos acabam tendo, alguma forma, impactos financeiros nas suas atividades, certamente as federações são o elo, a federação, as confederações, as entidades de administração do desporto, certamente é o elo menos frágil em toda essa relação. Portanto, como nós vimos nos últimos dias, a CBF adotou uma medida bastante interessante como forma de auxiliar os clubes mais necessitados. Foi anunciado um investimento, um aporte financeiro por parte da CBF, em torno de 20 milhões de reais, para auxiliar os clubes que disputarão as séries C e D do Campeonato Nacional, bem como um aporte financeiro para todas as federações estaduais, para que essas, sim, possam auxiliar os seus clubes locais, esses que não disputam competições nacionais. Então, é uma medida louvável por parte da CBF, diante de uma provocação feita pelos clubes mais necessitados, como mencionei, esses que disputam a Série C e Série D do Campeonato Brasileiro. Na contramão disso, eu acho que talvez seja uma questão momentânea, temos o inverso aqui no Estado de São Paulo, onde a Federação Paulista anunciou que não fará o pagamento da última cota aos seus clubes filiados, em razão do congelamento dos valores pagos pela emissora, detentora dos direitos de transmissão da competição esportiva. Portanto, neste exato momento, os clubes do Estado de São Paulo estão sem o direito de receber a sua última cota de participação na competição até que essa competição retorne ao seu regular andamento. Eu, particularmente, não sou uma pessoa pessimista como um todo na minha vida, mas nessa análise específica, eu não vejo muito lógico ou muito possível a continuidade dos campeonatos estaduais nesta temporada. Digo isso em razão do calendário que certamente se apertará. Estão fazendo uma projeção no ambiente esportivo de que os clubes poderiam retomar a pré-temporada a partir do mês de maio para retomarmos as competições esportivas a partir do mês de junho. Lembrando o saudoso Garrincha, eu só não sei se combinaram com os russos já. Quer dizer, aonde conseguiríamos ter a convicção, não me parece minimamente lógico, que em menos de um mês os clubes já possam retomar as suas atividades esportivas de uma forma tradicional para que as competições iniciem já no mês de junho. Acho que a dilação do prazo será muito maior. Agora, o período de suspensão das competições esportivas no ambiente nacional acho que será muito mais extenso do que este que se imagina pelas nossas autoridades esportivas. Portanto, acho, torço que não, gosto, como todos os amantes do esporte, que a decisão esportiva, que o resultado esportivo seja aquele decidido dentro de campo, dentro do ambiente normal de competição. Mas não me parece que os campeonatos estaduais, nesta temporada, conseguirão seguir esse fluxo normal. Alex, é interessante lembrarmos também aqui um aspecto que eu também já venho pontuando desde o início dessa paralisação. Num primeiro momento, tentou-se um acordo coletivo entre o Sindicato dos Atletas Profissionais do Brasil, representado ali pela FENAPAF, e a Comissão Nacional de Clubes. Os clubes fizeram uma proposta de acordo que prontamente não foi aceita pelos atletas e achava difícil que isso acontecesse, um acordo dessa natureza, diante da grande diversidade de realidades que existem entre clubes e atletas no cenário nacional. Portanto, o caminho que sempre me pareceu mais lógico e a realidade agora vem confirmando, é a negociação individual. E quando eu digo individual, não é de cada atleta com o seu clube, que até poderia vir a acontecer, mas sim de cada clube com o seu elenco de atletas. Trazendo aí para a nossa realidade um pouquinho mais próxima, tivemos a informação, não sei detalhes dessa composição, mas tivemos a informação que o Santos Futebol Clube conseguiu, junto ao seu grupo de atletas, primeiro apresentou uma proposta que não foi aceita por eles, mas conseguiu chegar num consenso com seus atletas em que, nesse primeiro mês de paralisação, haverá uma redução de 30% da remuneração de todos, mas 15% será reposto quando as atividades retornarem e 15% sim, será um abatimento na relação salarial que não terá retorno posterior. Interessante, alguns clubes no Brasil adotaram medida similar, algumas negociadas, outras de forma imposta, essas de forma imposta, vale dizer, estarão sim sujeitas a discussões judiciais posteriormente, mas achei bastante interessante a medida adotada, por exemplo, pelo Clube Atlético Mineiro, onde ele reduziu em 30% a verba salarial de todos os atletas, comissão técnica, tudo isso, mas colocou como piso o início da redução para aqueles atletas ou funcionários do clube que recebam acima de R$ 5 mil, portanto, de uma forma humanitária, preservando a remuneração daqueles mais necessitados, aqueles que mais necessitam da sua verba salarial, em contrapartida, aqueles atletas com salários bastante elevados, justos, não se discute isso, mas aquele que recebe um salário bastante elevado pode sim abrir mão um pouquinho de uma parcela desse valor pensando na sobrevivência dos mais necessitados. Então, esses são alguns dos exemplos de negociações que estão acontecendo no futebol brasileiro entre os clubes e os seus elencos profissionais. E, por fim, uma notícia que nós tivemos uma informação aí da última sexta-feira, bastante polêmica, mas com a sua lógica de acontecer. O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, provocado pelos seus filiados, tomou uma decisão interessante. Ele autoriza, de forma excepcional, que, sendo retomado o campeonato esportivo num prazo curto, que os clubes possam fazer aditivos contratuais, ou seja, celebrar novos contratos de trabalho por um prazo menor do que o previsto na legislação desportiva nacional. A lei Pelé diz que os contratos de trabalho terão duração mínima de três meses e máxima de cinco anos. Para a continuação de um campeonato estadual, o prazo de três meses é excessivo demais, elevado demais aos clubes, onerará demais aos pequenos clubes. Então, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de uma forma inovadora, polêmica, talvez a questão de competência para esse tipo de decisão não seja a mais técnica, mas, diante de um momento excepcional, acho que medidas urgentes e excepcionais também são necessárias. Portanto, o TJD do Rio de Janeiro autorizou, sim, que para a continuidade, a possível ou eventual continuidade do seu campeonato estadual, que os clubes celebrem contratos de trabalho por um prazo inferior ao mínimo legal previsto na legislação esportiva. Ok? Bom, Alex, aí são algumas das pinceladas dos assuntos relacionados ao ambiente esportivo, principalmente do futebol, nesses últimos dias, torcendo aí para que possamos voltar não à normalidade, talvez isso nunca mais consigamos, mas que tenhamos a possibilidade de viver com um pouco mais de naturalidade nos próximos dias. Um grande abraço a todos, boa continuidade do programa e estarei aí sempre à disposição. Aí, portanto, o doutor Rafael Cobra com as suas informações nesta edição do Esporte em Destaque, vou fazer o seguinte, vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto chamando o Tony Vasconcelos com as notícias da Fórmula 1 e também o Vitor de Andrade, o curioso do futebol, com mais notícias dos bastidores da bola. Em 30 segundos voltamos, até já. A Indocentro Santos está há mais de duas décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13-3235-1819, 3235-1796 ou pelo WhatsApp 13-997-44-1819. Indocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, doutor Nelson Marfil. Estamos de volta com o Esporte em Destaque, agora seguindo com a bola rolando, ou a bola do futebol, que não está rolando literalmente, mas nos bastidores ela continua rolando. Temos o Vitor de Andrade, o curioso do futebol, sempre com as suas notícias pitorescas, mas também ouvindo muitas opiniões de quem está vivenciando o problema nos bastidores da bola, nas questões envolvendo a pandemia, tudo parado, dinheiro que os clubes precisam, e o Vitor tem aí importantes informações. É com você, Vitor. Grande abraço. Essa quarentena por causa da pandemia de coronavírus, eu sei que é complicado para todo mundo, todo mundo está em casa, tem que ficar recluso, não tem jeito, até porque o risco de se pegar a doença é grande, já há mais de mil, passou dos mil mortos no país por conta da Covid-19, então todo cuidado é pouco, mas a gente vem aqui com as notícias do mundo do futebol, e a primeira delas é muito importante para os clubes da região, o Santos e Português da Santista, porque a Federação Paulista de Futebol anunciou que essa semana fará videoconferências para definir, para começar a definir, a palavra exata é essa, para começar a definir a expressão, o futuro das três principais séries do futebol paulista. Quarta-feira, 15 horas, haverá uma videoconferência com os times da Série A1, quinta-feira no mesmo horário da Série A2 e sexta-feira também no mesmo horário da Série A3. O que que vai, o que que pode acontecer, começar a definir datas, se vai ser com o portão fechado, o portão aberto, se vai ter, se vai ter público ou não, se, quando vai começar, até porque é o seguinte, a CBF já garantiu, pelo menos a princípio, porque a gente não sabe quando vai, quando a quarentena vai terminar e quando os jogos vão voltar realmente, mas a CBF já, já, já garantiu as federações estaduais que os campeonatos voltam, os campeonatos estaduais terão datas no retorno do futebol, sabe-se lá quando, então a Federação Paulista está vendo uma forma de voltar, até por uma outra questão, a detentora dos direitos televisivos da competição já falou que só vai pagar a cota referente ao mês de abril quando tiver jogo, enquanto não tiver jogo, ela não vai fazer o repasse e a Federação precisa desse dinheiro para repassar as cotas aos clubes, tanto que a Federação Paulista enviou na semana passada uma carta, uma circular, aos clubes, dizendo que enquanto o quanto os campeonatos estão suspensos, os repasses também estão suspensos, então até por isso, até por isso, a Federação tem que estar se vendo necessitada a voltar com o futebol, mas também tem que levar a questão da saúde, saúde em primeiro lugar, porque já vai que acontece do pessoal mesmo com o portão fechado, os jogadores se contaminarem por causa de um gandula ou alguém da comissão técnica está contaminado, então tem que se levar tudo isso em consideração para aprovar uma volta. Essa é a principal notícia dos últimos dias, então entre quarta e sexta-feira a gente terá as decisões, quarta, muito importante para o Santos Futebol Clube, quinta-feira muito importante para a Português Santista, que são os dois times envolvidos na competição, depois dessas videoconferências provavelmente começará a ter uma data sobre a segunda divisão paulista, que interessaria ao Jalacuara, e também as competições de base, já que o São Vicente está preparando uma equipe para disputar o sub-11 e sub-13 e talvez o sub-20 da segunda divisão. Já a segunda, na verdade é um fato histórico, ontem, dia 12 de abril, completou-se 20 anos da primeira séria lesão de Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, foi no Estádio Olímpico de Roma, 12 de abril de 2000, um jogo contra a Lazio, da Internacional, que era o clube que o Ronaldo defendia na época contra a Lazio, era fálido pela Supercopa da Itália, e nesse dia o Ronaldo estava completando cinco meses, desculpa, sem entrar em campo, porque ele tinha feito uma cirurgia no joelho direito, e é o próprio joelho direito que tem a lesão da patela, que ele fica um ano e três meses sem entrar em campo, se recuperando da cirurgia, que foi a primeira cirurgia séria de joelho que ele teve. Ele volta no segundo semestre de 2001 a jogar, só que a temporada 2001 e 2002 pela Inter ele joga muito pouco, aí ele sofre com um outro tipo de lesão, que são as lesões musculares, ele ficou muito tempo sem jogar, e aí esse retorno dele, ele teve muito problema muscular, então ficou de fora de muitas partidas da Inter, só que na Copa de 2002, e aí ontem a Rede Globo retransmitiu a final da Copa de 2002, que o Brasil ficou por cima da Alemanha, ele como uma fênix, podemos dizer assim, renasce para o futebol, é o artilheiro da Copa, faz os dois gols mais importantes daquela competição, que são os dois da final, e o Brasil vence seu quinto e último título, que o Brasil não repetiu mais aquela façanha de ganhar uma Copa do Mundo, e o Ronaldo foi muito importante para essa conquista. E minha terceira informação de hoje, e isso a gente vai fazer uma série nos próximos dias, e o curioso do futebol, há quatro países do mundo que o futebol não parou, vocês estão vendo aí o futebol da Nicarágua, os jogadores entrando em campo de máscaras, mas aí eles tiram para jogar, porém, nesse fim de semana, teve goleiro jogando de máscara na Nicarágua, então, Nicarágua, Belarus, Tadikistão, e o Burundi, são os quatro países que o futebol não parou, é complicado, alguns jogam com portão fechado, o Burundi liberou, inclusive, torcida, alguns desses lugares ainda não registraram casos de coronavírus, e outros sim, mas aí fica assim, as exigências, mas aí é só com o título de informação, e a gente vai fazer uma série até no Curioso do Futebol sobre como estão esses campeonatos, quem está liderando, se tem público ou não tem, vai ser a partir da noite da segunda-feira, segunda, terça, quarta e quinta-feiras, a gente vai publicar informações desses quatro campeonatos, tá certo, gente? Bom, eu quero agradecer mais uma vez aqui a minha participação no Esporte Destaque, mandar um abraço para todo mundo, desejar uma boa semana, e que se cuidem, se possível, fiquem em casa, lavem bem as mãos, fazem, tomem todos os cuidados, porque essa doença realmente é complicada e vem matando muita gente no mundo, tá? Um grande abraço a todos e até quarta-feira com mais informações. Valeu, Vitor, muito obrigado pelas suas informações, e agora para fechar o programa vamos ao Tony Vasconcelos, que tem as notícias do mundo da velocidade, também refazendo o planejamento para o futuro, né? Especialmente a Fórmula 1, que é a categoria que mais chama a atenção aqui do torcedor brasileiro. Quais são as últimas notícias do mundo da velocidade, Tony? Um grande abraço. Olá, meus amigos desse esporte em destaque, um abraço a todos, um abraço, Alex, começando falando aí nesse momento, né, que estamos vendo as notícias do esporte mudando a cada dia, mas sempre na discussão dessa mudança em relação à pandemia. O que virá? Que data que começarão os campeonatos? Vale para o futebol? Vale para o basquete? Americano? Vale para os esportes nacionais? Vale para o automobilismo? Muita gente falando sobre isso, muitas discussões virtuais, mas ainda nada certo, realmente. Vamos aguardar aí, principalmente no futebol, né, nas séries do Campeonato Paulista, o que pode acontecer. Mas ontem, em Londres, faleceu um dos grandes da história da Fórmula 1, Sir Stirling Moss. Sir Stirling Moss, chamado o Rei Sem Coroa, né, vice-campeão do mundo em 55, 56, 57, 58, foi terceiro colocado em 59, em 60 e em 61. Praticamente toda a carreira do Stirling Moss na Fórmula 1, ou ele foi vice-campeão ou terceiro colocado. Faltou algo a mais aí para chegar ao campeonato, mas esse algo a mais não foi relativo a ele, que foi um gênio do volante. Foi relativo a situações da época, né, pontuações, descartes de pontuação e também porque ele competiu durante anos ao lado do Juan Manuel Fangio, que para mim foi o maior de todos os tempos e que também cinco vezes campeão e ele foi duas vezes vice-campeão, uma ao lado do Fangio na Mercedes em 55, depois o Fangio foi para a Lancia Ferrari em 56 e ele foi vice de novo o Stirling Moss. Mas ele levou o carro da Van Waal, que era um carro construído pelo Tony Van Der Veel, um inglês, ao primeiro campeonato de construtores. Em 1958, quando o Mike Hawthorne foi campeão pela Ferrari, o Stirling Moss foi vice e o carro, o Van Waal, ganhou o campeonato de construtores. Começava ali o primeiro campeonato de construtores, que até 1958 não existia, só existiu de pilotos, né. Eu estava analisando aqui nesse livro, Stirling Moss, todas as minhas corridas. Então, tem realmente histórias maravilhosas. Ele, aqui na Maserat, o Stirling Moss, aqui pilotando em Mônaco, ele que venceu em Mônaco. Aqui na Van Waal, vocês estão vendo aqui na equipe importantíssima do Tony Van Der Veel. E também, aqui, já na Mercedes, ainda na Mercedes-Benz. Então, temos muitas imagens aqui do Stirling Moss. Olha aqui como é que se corria antigamente. Como é que se corria. Fazia o braço do lado de fora como contrapeso, aqui nas fórmulas menores, né. Isso aqui, em 1948. Então, foi um gênio que se foi, o último grande nome dos anos 50 que faleceu, foi o Stirling Moss. Então, fica aí, a marca ainda é level do Stirling Moss no Esporte a Motor. Falando do Santos Futebol Clube, parabéns, Santos. Santos, meu amor, Santos, que realmente tem aqui, vou mostrar para vocês, esse símbolo do Santos de sócio titular e na época ainda não, as estrelas não existiam porque é do final dos anos 50. Está certo? Do final dos anos 50, esta placa, uma placa que se usava para colocar no carro, onde você quisesse, a maioria colocava no para-choque do carro. O meu saudoso tio que me deu essa placa e veja que ele era palmeirense e era um admirador e sócio do Santos. E a todos os bailes e ao carnaval, apesar de palmeirense, vejam que o Santos representa e representava para o futebol brasileiro. Então, parabéns, Santos Futebol Clube, 108 anos de glórias. Está certo? E o automobilismo agora aguardando as notícias da Fórmula 1 chegando para o Grande Prêmio da França em junho como estreia. Por que o Grande Prêmio da França também pode não acontecer? Nós vamos ter corrida para o segundo semestre e olhe lá. Porque na Inglaterra o Grande Prêmio inglês, o Grande Prêmio em Silverstone, ele já está na boca do gol para ser cancelado. Então, o próprio Derek Worker, que é um dos dirigentes do Bridge Racing Drives Club, o antigo e tradicional clube que seleciona todo o automobilismo na Inglaterra, enfim, já disse que praticamente certa o cancelamento do Grande Prêmio da Inglaterra. Então, isso vai levar a França também. Então, já começa a história que nós vamos aqui colocando, que talvez até julho. Agora é julho. Daqui a pouco é agosto. Então, o Ross Brown, que é o chefão da Fórmula 1 aí no momento, ao lado do Chase Carey, estão batendo cabeça para tentar resolver essa questão. Como será a estreia da Fórmula 1 e quando será? É isso que a gente tem que aguardar no momento. Desejando a todos aí uma grande semana, com muita fé. e vamos em frente aí, buscando informações, acompanhando informações desse momento da pandemia e torcendo para que todos estejam com saúde, tá certo? Grande abraço a todos. Até mais. Valeu, Tony. Muito obrigado pelas suas informações. E assim vamos fechando esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Rei pelo trabalho da edição e de produção deste programa. Também ao Humberto Chalub e ao Fernando de Maria, que tem tocado bravamente o Boc News neste período de isolamento social da pandemia, com uma grande cobertura sobre o combate ao coronavírus. Nós vamos ficando por aqui. O Esporte em Destaque volta na quarta-feira com um novo programa, trazendo as últimas notícias aqui para você no canal digital da Boc News TV. Muito obrigado a todos pela audiência. Se inscreva aí no canal do Boc News, ative o sininho para receber as notificações, curta este nosso vídeo, compartilhe. Nós voltamos, eu repito, na quarta-feira com mais informação para você. Muito obrigado a todos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.